Novos rumores apontam que o Mephisto vai finalmente aparecer no MCU e sim, toda essa novela envolvendo o Mephisto começa de novo, mas antes da gente falar sobre isso, comenta aqui embaixo se você tá ansioso pra finalmente ver esse personagem nas telas e mais importante ainda, se você gosta da Marvel e quer ficar por dentro de todas as novidades, lembra de se inscrever aqui no canal. E bom, o Insider, se você não sabe o que é o Insider, basicamente é um cara que tem acesso a vazamentos de informações e esse Insider específico dessa vez é um cara muito famoso, já que já vazou muita coisa que estava certa e garantiu que o Mephisto vai aparecer no episódio especial que vai sair no Disney+, sobre a série Agatha Coven of Chaos, que é uma série aí focada na Agatha Harkness, que é uma personagem muito importante que apareceu na série da WandaVision do ano passado. E aí, o mais interessante é que o ator, né, que ele diz que vai interpretar o Mephisto, é o Sacha Baron Cohen, que é mais conhecido pelo papel em Borat e Alidi, que são filmes de comédia, mas a gente precisa lembrar que o Sacha Baron Cohen também atuou no set de Chicago, que é um filme sério e que foi muito aclamado pela crítica. E assim, pessoal, é lógico, né, que nem o ator e nem a Marvel confirmaram nada sobre esse suposto vazamento, né, eles vão ficar em silêncio, claramente, até porque já saiu muita coisa falando que o Mephisto ia aparecer. Toda essa história do Mephisto é uma novela, né, ela já vem sendo falado desde Homem-Aranha sem volta pra casa, falaram no segundo filme do Doutor Estante, assim, já falaram muito, já esgotou essa história de Mephisto, e eu, sinceramente, por mais que esteja ansioso pro personagem aparecer, acho que virou mais a história do Menino e o Louro, né. Todo filme vem falando que não, ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer, e eu acho que quando ele aparecer as pessoas vão ficar tipo, é, é isso, né, ok. Mas assim, eu tenho certeza que você deve se perguntar, você que tá assistindo o vídeo, você deve ter essa pergunta de porquê toda essa novela envolvendo o Mephisto, porquê que tem tanta gente ansiosa com a aparição dele, e, bom, é isso que eu vou explicar pra você agora. O Mephisto nos quadrinhos é um vilão que aparece principalmente nas histórias do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. E ele é um demônio que vive no Reino Infernal e é conhecido por ser um mestre da manipulação e da corrupção, que de vez em quando ali faz um pacto com alguns humanos em troca da alma deles. E além disso, né, o Mephisto é um dos principais adversários do Doutor Estranho, e ele consegue manipular a realidade e manipular a percepção das pessoas da realidade. E o Mephisto, na Marvel, ele é tão icônico porque ele apareceu em várias sagas muito importantes da história, inclusive Guerras Secretas. E olha que coincidência, qual é o próximo grande arco do MCU? Guerras Secretas, que vai ser adaptado. Se eu não me engano, pelos vazamentos, né, do futuro do MCU, vai ser adaptado em 2025 até. Então ele precisa aparecer até lá, não tem jeito. Mas, pro pessoal que é bem mais fã do Homem-Aranha e acompanha mais o Homem-Aranha, deve se lembrar do Mephisto pela Saga do Cone, que foi uma saga muito famosa e é muito clássica do Homem-Aranha, que foi lançada lá na década de 90. E assim, mesmo que o Mephisto seja um vilão, ele é um dos personagens da Marvel que é mais complexo. É um personagem com muitas camadas. Ele é um vilão, só que ele não é mal por ser mal. Ele tem suas motivações, seus interesses e seus ideais. Então ele acaba sendo um personagem muito importante pra todo esse universo. E por isso tem tanta gente ansiosa pra finalmente ver ele interagindo nos filmes e nas séries. Mas assim, o que vocês acham dessa história? Vocês acham que ele finalmente vai aparecer? Vocês acham que é só mais um burburinho que não vai dar em nada? E mais importante assim também, se vocês querem que eu conte mais sobre o Mephisto, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo falando mais sobre ele. E lembra de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Marvel. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço!